o usuário michael jackson não se encontra no presente momento então você pode deixar eu sei que você ta ai negrão o que você quer michael calma ok eu preciso de ajuda lord lord o que me chama de lord você ta crazy nego me chama de lord senão vou desligar bro to com problema olha o telefone distanciando de mim oh my god lord pronto agora você vai me ajudar right lord não eu te chamei de lord a toa negrão eu não falei que ia ajudar você eu falei que eu só não ia desligar o telefone aproxima de novo do telefone man oh yeah true o que você quer brother todos aqueles beaux eu não sou seu brother ta whatever todos aqueles beaux right que eu joguei nas suas costas estão tudo vindo a tona agora man not my problem calma michael você quer pedir desculpa man oh você quer pedir desculpa agora que é só eu parar de fingir minha morte e sair gritando foi o piti cê ta ferrado michael me escuta right lord eu to muito feliz aqui em chique chique bahia right bom é melhor eu começar a me ajudar porque senão o pai vai ter contatos em chique chique bahia senão o que você vai fazer o que você vai fazer o que é melhor você me tratar com devido respeito você vai fazer o que como é que é quer saber o que eu aprendi no brasil você conhece a grocada de trinta que grocada que grocada que grocada que grocada que grocada vem cá aqui que eu aprendi aqui vem cá vou dar uma brasilada na sua face vou fingar logo o tupac e o big e todo mundo together calma michael calma right é lord de desculpa lord lord desculpa ok desculpa desculpa não faz eu falar pela brownie alright my lord eu te ligo mais tarde alright não você falou que eu vim aqui agora eu vim não aliás eu vou aí alright marcia faz minhas mãos agora quem é marcia não tem essa cala boca piti oh my god bro eu vou passar lá pegar o bieber ou o mccully a gente vai de três você vai torcer para a polícia deixar para mim my lord eu estou te ligando porque eu já estou na cadeia alright eu preciso de ajuda você tá preso? yeah bro michael lord my damn